Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! 18 de setembro, terça-feira, a Canção Nova vai chegando com o nosso Sorrindo pra Vida. É sempre muito bom fazer companhia pra você que escolheu a nossa companhia. Deus abençoe a sua casa, a sua família nesse dia, as suas expectativas. Aprendemos e vamos aprendendo a derramar o nosso coração, a nossa vida no Senhor, no lugar certo, com a pessoa certa. Vamos passando por Ele todas as realidades da nossa vida. Que esse dia seja um dia especial, porque Ele é assim, Ele é único. Ele é único. Ontem já foi, amanhã a gente não sabe o que nós vamos ter, né? De surpresas, porque não sabemos. Mas o dia de hoje é o presente que Deus nos deu, uma página em branco pra escrevermos. Que Deus abençoe essa sua escrita no dia de hoje. Que você tenha essa boa companhia, a consciência dessa boa companhia. Que Deus não te abandona em nenhum momento, especialmente nos mais difíceis. Márcio Mendes, tudo bom? Oi, tudo bem. Deus não nos abandona, especialmente nos momentos mais difíceis. Essa palavra que a Paula acabou de trazer pra nós, é uma palavra de Deus. Então você pode gravá-la no seu coração, porque é a mais pura verdade. Deus nunca nos abandona, mas especialmente está ao nosso lado nos momentos mais difíceis. Então, quando é pior, é melhor. Porque quanto mais difícil, mais Deus está conosco. E se Deus está conosco, aquilo que pelas nossas forças a gente não daria conta de resolver, com a graça de Deus nós vamos conseguir. Então a nossa fraqueza acaba se manifestando como a nossa força, né? Por isso que São Paulo dizia, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque fraco eu conto com Deus, forte eu só conto comigo mesmo. Então, bola pra frente. Fágio, né? É. Oséias capítulo 14, versículos do 2 ao 5. Já encontre aí na sua Bíblia esta passagem. Oséias capítulo 14, versículos do 2 ao 5. Nós temos algumas palavras nas quais nós vamos voltando, mas o Senhor sempre nos fala de maneira nova. Sempre há uma nova graça de Deus acolhermos. Como o dia diz pra nós, o sol que nasce é sempre o mesmo, mas cada dia é diferente. Deus é sempre o mesmo, mas a sua graça cada dia se manifesta para nós de uma forma completamente nova. Então vamos mergulhar na vontade de Deus para nós nesse dia de hoje, tá certo? Oséias capítulo 14, versículos do 2 ao 5. Já convido você que acompanha sempre a Canção Nova, acompanha os nossos acampamentos de oração. Tem vontade de vir aqui a Canção Nova para conhecer, para rezar conosco. Quero convidar você para o acampamento de cura interior, de cura da alma, de cura do coração. O acampamento, a cura dos traumas da morte. A se realizar dos dias 2 a 4 de novembro, pegando aí o dia de finados. Dias 2 a 4 de novembro, com o tema Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá, diz o Senhor. Presenças confirmadas, Padre Rafael Ligeiro, Frei Josué e Márcio Mendes. Informações pelo telefone 12-3186-2600, 12-3186-2600, ou acesse eventos.cancionnova.com Para quem é este acampamento de oração? Para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, e o seu coração continua ferido. Para aqueles que não perderam, mas tem muito medo de perder. Para aquelas pessoas que tem medo da morte, que tem medo do que vem depois da morte. Para aquelas que chegaram muito perto, tocaram a realidade da mortalidade, numa enfermidade demorada. Muitas vezes numa UTI, acompanhando nos hospitais. Olha, venha, porque nosso Senhor que te ama, quer curar seu coração e restaurar a sua vida. Que pai querido, né? Que pai amoroso que nós temos, quer cuidar de nós, né? Quer nos curar. Esse acampamento é para mim, esse acampamento é para você, né? Que venha mesmo, está tudo combinado então, de 2 a 4 de novembro. De novembro você tem lugar marcado aqui na Canção Nova. Mas é mês da Bíblia, e eu queria dar uma dica para quem está em casa. Por favor. Porque você que está acompanhando agora, não pode ficar sem uma Bíblia. Você tem a sua Bíblia? Ah, Paula, eu tenho. Eu tenho a minha aqui, está velhinha. Ela fica lá em cima do armário. E olha, vou ser bem sincera, eu acho que está com uma poeirinha. Muitas casas assim. E a minha mãe sempre me ensinava que, para a gente cuidar, não colocar nada em cima, porque a Bíblia era sagrada, né? Foi assim que eu fui educada, não sei vocês aí. Mas eu queria dar uma dica boa. Tenha a palavra de Deus do seu lado, na cabeceira da sua cama. Os momentos de alegria, especialmente nos momentos difíceis, tomam a palavra de Deus. Porque se o nosso coração conhecesse as promessas que estão aqui, o Sorrindo para a Vida, ele tem uma grande audiência, sabe por quê? Por causa da palavra de Deus, não é, Márcia? Porque todas as manhãs Deus fala conosco por meio dela. Por meio da palavra. Então, a Canção Nova colocou aí várias novidades nesse mês de setembro em relação à Bíblia. Tem vários modelos novos. Então, você pode acessar o loja.cancionova.com, tá? Ou o telefone que o Márcio deu para você tirar dúvidas aqui. É o telefone também para comprar, né? O nosso telefone, 12-318-62600. Tá aí, olha aí essa capa. Bíblia Sagrada. É a Bíblia da Canção Nova com a tradução da CNBB. É a Bíblia que nós usamos aqui no Sorrindo para a Vida. Então, dê para você de presente e dê para quem você ama, porque vai fazer diferença na vida dessa pessoa, tá bom? Nós estamos com uma promoção, toda a loja da Canção Nova, a nossa loja virtual, com até 50% de desconto. A Bíblia entra nessa, né? Então, corre para você verificar quantos por cento tem, não só a Bíblia, mas outros materiais, tá bom? Então, vale até hoje essa nossa promoção, perdão, a vigência até hoje. Então, loja.cancionnova.com ou o telefone 12-318-62600. Todos os produtos da Canção Nova com até 50% de desconto. Então, tem vários valores aí que você pode aproveitar essa promoção. Peter está aqui para animar nosso Sorrindo. Tudo bem, Peter? Beleza, Paula. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos aqui da bancada. Bom dia para você que acomeia a Canção Nova. Uma alegria muito grande contra esse povo de Deus, por esse mundo afora, viu, Paula? Eu recebi uma doação, uma missão que eu fui nesse final de semana. Aliás, eu quero mandar um grande abraço para o pessoal de Americana. Foi maravilhoso. Foi a quinta edição do Retiro Encontro com Esse Amor. Eu estive desde o primeiro. Um encontro que tinha na sua primeira edição, acho que umas 20 pessoas. E hoje nós já temos um retiro fechado aí, beirando 150 pessoas, 100 pessoas. E com a tendência de ir crescendo cada ano, graças a Deus. É uma alegria muito grande. Foi a família inteira. Foi a Sheila. Sheila está grávida. Foi a criança, porque não dá de enxar barriga. Foi o Theo também. Foi maravilhoso. E aí a gente pega e se depara com isso aqui, ó. A Isadora, oito aninhos, Paula. Oito anos de idade. Me deixou o cofrinho dela aqui. Bonitinho. Isadora Cristina Santos. São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais? Exatamente. E aí, junto com a doação da filha, os pais, comovidos também com a doação da filha, com a iniciativa da filha, porque essa gente... Um contagiando o outro. A iniciativa é da filha, de oito anos de idade. Aí os pais fazem essa doação de mil reais num cheque aqui para a Canção Nova. Como é lindo ver a entrega do povo. Imagina, você vê uma família inteira comprometida com a obra de evangelização da Canção Nova. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso aí aquece o coração da gente, né? Faz a gente continuar cada vez mais evangelizando. E por isso que a Canção Nova não para e a gente segue o rumo, segue na estrada. Nos dias 29 a 30 de setembro, sem ser esse final de semana o próximo, eu estarei em Rondonópolis, interior ali do Mato Grosso, pertinho de Cuiabá, ali, Gratinga. Uma galera máxima. Na nossa região. É a minha região, né? Então, teremos a oportunidade de estar juntos na jornada diocesana da juventude. Então, vai ser maravilhoso, vai ter show do Gil Monteiro. Um abração, viu, Gil? Você é parça, rapaz. Nós vamos nos encontrar lá. De 20 a 30 de setembro, Rondonópolis. Estamos chegando. Peter, ele até conversava nesse fim de semana com um sacerdote e falava para ele da quantidade de crianças que assistem o Sorrindo para a Vida. É verdade. Sabe, o Sorrindo para a Vida não tem idade. Não tem. Não tem. Quem ama Jesus se une a nós em oração nesse momento da manhã, ou da noite, né? É verdade. Porque nosso Senhor está conosco por meio da sua palavra. Então, muitos, mas muitos evangélicos, muitos cristãos pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo afora, estão unidos em oração a Deus através do Sorrindo para a Vida. E tem muitas crianças, desde bebezinho, que já assistem o Sorrindo para a Vida. É interessante isso. Porque existe uma comunicação, gente, que vai para além da fala. Não é? Porque a gente, às vezes, pensa que é o que é falado. Mas tem algo além que é transmitido. Porque muitas mães nos contam do bebezinho. Bebezinho, assim, que já brinca, já é felim, que para na hora do Sorrindo para a Vida. O filho, a filha que lembra a mãe que está na hora de começar o programa, que pega ali a sua caneta, o seu lápis, e fica ali brincando na frente da televisão, mas escutando. E o que é mais comovente, há muitas crianças que, às vezes, no decorrer do dia, lembram o pai e a mãe daquilo que ouviram. Não estou rindo para ver mais, você lembra? Não é? Foi falado assim, assim, assim. Eles são craques para puxar o pai. Mas nos contam. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo aí a Isabela, que não só acompanha, mas entendeu, gente, o que é a obra de Deus, como é que ela acontece, e como nós devemos participar. É como disse Jesus, não é que o louvor de Deus vem da boca dos pequeninos. E que eles não podem calar, porque se eles calarem, as pedras falarão. Então, bendito seja Deus, por todas as crianças e por aqueles que, grandinhos, têm coração de criança. Coração de criança, que vai entrar no reino dos céus, né? Também tem isso. Márcio, foi semana passada que você recebeu aquele abraço gostoso, aquela pequenininha, aqui embaixo. Mas demorou no abraço com o Márcio aqui. Deu belezinha. Teve uma caravana aqui também, né? Bom dia, meu amigo. O pessoal da Bahia, né? As meninas, assim, crianças com lágrimas nos olhos, né? Gente que viajou 36 horas para chegar na Canção Nova, né? Então, é esse carinho, esse amor. Vai para você que nunca veio aqui, mas que acompanha a gente desde pequenininho. Isso aí, bom dia, bom dia a todos. Primeiro, eu vou fazer um convite hoje, Lorena e região. Hoje, nós teremos um aprofundamento de cura interior com o Júlio Brebal, a minha cidade. Eu é que mando lá. É legal. Na Canção Nova, ali pertinho da estação, todo mundo sabe onde é. Então, a partir das 19h30, um aprofundamento com o Júlio Brebal, às 19h30. E eu estarei tocando. Eu vou pedir para o Pito segurar o violão aqui, que eu tenho uma surpresa para vocês. Eu espero que vocês gostem, tá? Surpresa. Era ontem, mas como o Márcio não estava... Pode ser, não. Eu adorei, né? Ah, é mesmo. Ele estava segurando ontem, Márcio, porque disse que você não veio ontem. Aproveitar também e mandar um abraço. Mandar um abraço lá para o Bruno e o Márcio. Deixa eu ver aqui a ordem, aqui, a ordem, aqui, para não dar problema. Passa para a Valdênia e ela vai tirar. É? Nossa, já auxílio. Será, né? O Márcio Curió já olhou. Eu passei, eu segui o Márcio. Tira aí. Tira. Eu vou para você ver. Tira. Eu não olhei nada. Não, tira para você ver. Você está com vergonha? Pode. Olha. Olha atrás, olha atrás, olha lá. Gente, olha aqui. Tem a cara da Valdênia. Quem que foi esse criativo? Ah, esse é o Júnior Rosana lá de Dalles. Aqui, ó, Márcio Mendes. Márcio Mendes. Nossa, é teu. Agora eu que quero olhar. Vai lá, é teu, Márcio. Olha que legal. Criatividade, né? Nossa, é a do Márcio. Elegante até no desenho. Olha essa medalhinha. Poxa vida. E o blazer, gente. Todo é doido. Elegante até no desenho. Paula Guimarães. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, olha o cabelinho curto. Sorrindo para a vida. Vamos arrumar aqui. Olha. Está de azul, né? Igual eu estou aqui hoje. Paula Guimarães. Falei com ele sobre o cantor, mas ele cada dia um cantor, então não tinha como ele fazer. Tá. Não sou de problema. Vamos mostrar. E tem a do... Olha aqui que chique. Olha eu. Olha que chique aqui. Maestra nossa. Mostra aí, sabe? Olha aqui. Olha lá. Olha só. Vou deixar minha caneca aqui também. O pronome de tratamento direitinho. Maravilha. Foi maravilhoso. É isso aí. O que é esse povo, então? É o Juninho e a Rosana lá de Jardes, onde nós tivemos um encontro lá no Sétimo Enquanto para Mulheres. Trouxe a nossa alegria hoje. Muito bom, muito bom. Caprichada, hein? Nossa, gente, agora ninguém traz a garrafa de café. Boa. Não é, Márcio? É, só faltou vim recheada, né? O cafezinho agora. Mas isso não tem problema. A gente recheia aqui. A gente recheia aqui. E aí, Mineira, bom dia. Bom dia, gente. Começando muito bem. Amei, minha xícara. Chique, gostei. Bom dia para todos da família Crenção. Eu arrisquei, viu? Eu arrisquei. Vai que não gosta, mas eu arrisco. Eu vou arriscar. Eu gostei. Gente, nós gostamos de café. Todo mundo aqui. Vai, caneca. E na verdade, tudo que é feito com amor, a gente gosta muito. É verdade. É impossível você desagradar uma pessoa se você faz alguma coisa com amor. Às vezes, não é o caso. Mas, às vezes, nem é do teu gosto. Mas o amor, gente, faz toda, toda a diferença. E quem não gosta de um carinho, né? Nossa, então a gente agradece. Porque não só esse gesto, mas tantos outros que chegam até nós que são repletos de muito amor. Então, isso sempre agrada a nós e a qualquer pessoa. Pode ter certeza, viu? Esse amor ainda vier acompanhado de café. De café. Nossa. De café. Todo mundo gosta de um café. Quem me conhece sabe. Um café é uma boa conversa. Eu viro à noite, minha gente. Bom, bom dia para os irmãos aqui da bancada. Bom dia para você que nos acompanha através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje me lembrei da rádio, então quero abraçar toda a rede Canção Nova de Rádio. Cada uma das nossas frentes de missão, onde os missionários realizam esse apostolado também através desse veículo. E você nos acompanha, reza conosco, experimenta a graça de Deus. Deus abençoe você. As pessoas que nos acompanham através dos aplicativos, né? Acompanhando aí toda a programação da Canção Nova. Um grande abraço. Que a graça de Deus te acompanhe. Que a graça de Deus possa conduzir, reger toda a tua vida no dia de hoje. Já estou te esperando por aqui. Nosso e-mail é sorrindopravida, arroba canção nova.com Sorrindopravida, arroba canção nova.com Você pode participar pelas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba sorrindopravida E no nosso Face, facebook.com barra sorrindopravida.cn Facebook.com barra sorrindopravida.cn Tem também as redes sociais da TV, viu? Então está lá postado no Facebook da TV Canção Nova. Você pode deixar seu pedido de oração, seu testemunho e as iniciativas para o projeto da Mialmas. A gente sempre fala que a terceira semana é aquela mais árvore. A gente tem que suar mais um pouquinho. Então quero saber das suas iniciativas, da sua fidelidade, compromisso com Jesus Cristo para que esta obra siga em frente evangelizando. Deixe aí a partilha. Você falou das fofurices? Ontem a gente recebeu tantas fotos de bebezinhos lindos, recém-nascidos. Mamãe está assim, olha, o Kaique, me lembro do nome, tem um mês só, mandou a fotinha para a gente. Então muito obrigada. No final de semana e no dia de ontem foram 44 novos sócios kids. E a família só cresce, né? Vamos colocar Jesus no coração dessas crianças, desde pequenininho, né gente? Depois fica mais fácil, né? Depois fica mais fácil, porque a semente do evangelho vai aí entrando no coração. Então manda um beijo carinhoso para cada pai e mãe que colocou, já coloca, nasce o filho e já coloca de sócio da Canção Nova, sócio kids. Para eles tem revista todo mês, viu Val? Todo mês, envia e se o pai quiser, já coloca o nome da criança, vai no nome dela a revista. Vai toda encapadinha, né? Plastificada, recebe pelos correios e quando ela vê o nome, quando ela vai crescendo, ela vai vendo, é minha, é dela, né? Então tem atividades, pai e mãe já fica com a caneta na mão e o evangelho vai sendo semeado no coração dos pequenininhos. Então quanto foi? 40? 44. 44. Isso, fim de semana e o dia de ontem, estou somando tudo. Então tá jóia, um beijo para cada um. Olha só, a Canção Nova está aí nesse final, nessa reta final, que dia que nós estamos hoje? Dia 18, né? Então faltando uns nove dias. No final do programa a gente traz os dias úteis que faltam para o projeto Daí Minha Alma se Encerrar. Para você que está acompanhando há pouco tempo, você vai entendendo que essa televisão, esse sistema de comunicação, essa obra de Deus, ela sobrevive da doação de cada um de nós, o que cada um puder fazer, né? A gente viu o carinho aqui hoje do pessoal de Jales, né? É o Juninha Rosana. Juninha Rosana, que fez até o detalhe ali do Márcio com a medalha das Duas Cruzes. Você vai vendo carinho, né? Você vai vendo amor com que a Canção Nova é cuidada, né? A Val, fizeram até uma pulseirinha para você, Val. A pessoa pensa com amor, né? Eu vou vendo os detalhes, porque a gente vai vendo que quem é sócio da Canção Nova, quem acompanha a programação da Canção Nova e manifesta seu amor mensalmente, com a sua doação, a gente vai vendo amor, né? A gente vai vendo o amor que você tem por essa obra, que já tem 40 anos, né? Está completando 40 anos, já completou 40 anos esse ano, estamos nesse ano festivo e a gente quer agradecer. Queria indicar para você o site do clube, para você que está acompanhando e não conhece. Acesse aí, clube.cancionova.com e descubra uma forma de você também participar com a gente, tá bom? Vamos lá, vamos lá, Peter? Vamos embora. Ó, Santa Clara hoje manda um recado para nós. Se olhares para Deus, o que tanto te preocupa vai parecer insignificante. Amém. Santa Clara de Assis. Maravilhoso. Então vamos começar cantando, pedindo a Deus a graça de ter um coração de criança, né? Não é à toa que tantas iniciativas dessas crianças pairaram por aqui pelo programa nessa manhã. Então vamos seguir esse exemplo, vamos ser puros como crianças. A gente tem que manter aquela criança intacta, pura, lá dentro de nós. Por isso, vamos aprender com as crianças. Vamos lá? Um dia uma criança me parou, olhou-me bem nos olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou. Sonhar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu dormiria muito mais feliz. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oséias, capítulo 14, versículos do 2 ao 5. Assim nos diz o Senhor. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, pois tropeçaste em teu próprio pecado. Trazei convosco palavras. Agora, voltai-vos para o Senhor e dizei-lhe, tira o peso da culpa e aceita o que é bom. E nós retribuiremos com o fruto dos lábios. A Assíria não nos salvará. Nunca mais montaremos cavalos, nunca mais chamaremos de nosso Deus um objeto produzido por nossas mãos. Pois só em ti é que o órfão encontra compaixão. E o Senhor responde. Sua desobediência eu curarei. De coração os amarei. Pois minha ira já se desviou deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse convite, Deus está fazendo para cada um de nós. Nesta manhã, volta. Volta para Deus. Volta para Deus, seu coração. Pois tropeçaste em teu próprio pecado. Nós precisamos ter isso muito claro diante dos nossos olhos. Não é a dor, a decepção, não é uma traição que nos derruba a gente. Porque a dor sem o pecado, a dor sem o pecado não é o suficiente para nos derrubar. Porque como não há o pecado, a graça de Deus nos sustenta. Mas quando nós nos afastamos de Deus, as coisas mais estúpidas nos jogam no chão. Porque nós vamos nos embarassando nas nossas próprias pernas, nós vamos embarassando nos nossos próprios erros, nos nossos desequilíbrios, nos nossos desvios. Aí esta palavra vem para nós e nos faz um convite. Volta para Deus. Porque é o teu pecado que está derrubando você. É o seu pecado que não deixa você ter vida. É o seu pecado que não deixa você se levantar. Volta trazendo palavras sinceras. Que oração linda para nós fazermos nesta manhã. Senhor, Senhor, tira o peso da culpa. Nem tudo na nossa vida está errado e estragado. Aceita o que é bom. Aceita aquilo que é fruto do teu bem, da tua graça, da tua inspiração. Dos dons que o Senhor nos deu. Aceita o que é bom. Aceita o amor em nós. Aceita a nossa determinação em fazer o certo, em fazer o bem. Aceita aquilo no qual nós não nos desviamos. Aceita o que é bom. E nós a retribuiremos com o fruto dos nossos lábios. Aí a palavra de Deus nos diz que a força do mundo não nos salvará. Que nenhum poder humano poderá nos salvar. Nem mesmo aquilo no qual nós colocamos as nossas forças, poderá nos trazer salvação. Que nós não coloquemos nada no lugar de Deus, gente. Porque só em Deus é que nós vamos encontrar compaixão. E ao fazermos isso, olha o que o Senhor nos diz. Deus, vou curar você de tudo que a sua desobediência produziu na sua vida. Da sua desobediência eu curarei. Das consequências também da sua desobediência eu vou curar você. E de todo o coração os amarei. Pois a minha ira já se desviou. E o que é a ira de Deus? Permitir que a pessoa vá pelo caminho errado que ela escolheu. A ira de Deus, gente, nada mais é do que o respeito à nossa liberdade. Já que a pessoa insiste tanto no erro, então vai. Ah, mas aí Deus castiga. Não, é a própria consequência do que a pessoa faz que se volta para ela. Então eu quero convidar você neste momento. Ah, para que nós nos unamos nesta palavra. Para que a gente juntos obedeça a essa, obedeçamos a esta palavra. Munir-vos de palavras de súplica. Senhor, tirai o peso da culpa. Perdoai todos os nossos pecados. Aceita o que é bom. Acolhe-nos favoravelmente. Queremos oferecer em sacrifício a homenagem dos nossos lábios. Vamos retribuir com o fruto dos nossos lábios. Esse é o caminho de volta para Deus. Está escrito aqui, olha. Onde está, tira o peso da culpa. Perdão. Onde está, aceita o que é bom. Entrega. E nós retribuirmos com o fruto dos lábios louvor. Como é que nós voltamos para Deus? Três passos. Pedindo perdão. Entregando a nossa vida. E oferecendo a Deus um louvor sincero. De reconhecimento de que sem Ele nós não somos nada. Essa é a verdade. Todos os dias são uma bênção. Quando nós fazemos deles uma oportunidade de nós voltarmos para o Senhor. Todo dia é dia de voltar para Deus. Por que que todo dia é dia de voltar para Deus? Porque o nosso pecado nos faz cair. Porque ontem tivemos os nossos tropeços, não é verdade? E hoje provavelmente vamos ter também. Por isso todo dia é dia de voltar para Deus. Por isso que antes da gente dormir, como manda a nossa mãe querida, a igreja. Nós devemos parar um pouquinho e fazermos o exame de consciência. Para nos lavarmos da lama em que nós nos sujamos. Não é como você não consegue de jeito nenhum enfrentar um dia sem ser coberto de pó. Porque aquele papo, hoje eu não vou tomar banho porque eu estou limpinho. Vou te falar, abre o olho, tá certo? Papo é esse, não vou tomar banho hoje porque hoje eu estou limpinho. Tá nada. Suja. Tá precisando passar pelo médico, fazer um exame aí do otorrino para ver se está sentindo o cheiro direitinho, né? Abrir o olho porque não deve estar enxergando, né? Porque todos os dias, se a gente não suja de lama, pelo menos de pó, a gente é coberto, gente. O suor do nosso corpo, não é? Nós mesmos vamos nos sujando. Às vezes a sujeira não vem de fora, vem de dentro. E nós precisamos nos lavar. Como é gostoso a gente dormir depois de um belo banho, não é? Então você vai, está na hora de dormir, você vai, toma aquele banho gostoso, caprichado. Vai dormir cheirosinho, você fica até mais relaxado. A gente lava o corpo e às vezes esquece de lavar a alma. Todo dia, dia de nós pedirmos perdão a Deus. Perdão, meu Deus, porque nesse dia de hoje eu caí. Senhor, ali eu errei, não podia ter falado daquela forma, não podia ter feito isso, mas eu fiz, meu Deus, perdão. Amanhã eu vou fazer melhor. Amanhã eu vou me emendar. Não é? Todo dia, dia de voltar para Deus porque o nosso pecado nos fez cair. Então eu digo para você, foi o seu pecado que fez você cair. Márcio, foi o seu pecado que te derrubou, que trouxe tristeza para o seu coração, que trouxe preocupação para a sua cabeça, que trouxe agitação para a sua alma, que plantou medo dentro de você, né? Foi o pecado. É inútil, gente, a gente ignorar o pecado ou chamá-lo por outro nome. Tem gente que pensa assim, eu não vou pensar em pecado, eu não vou falar em pecado porque eu não vou ficar com a consciência pesada. Porque não vai, a consciência da gente, ela pensa independente da gente, quase. Às vezes, sabe o que acontece quando você não quer pensar em pecado? Quando você não quer pedir perdão? Uma tristeza vai tomando conta de você e você nem sabe o que quer. Porque não é o fato de você não pensar no pecado que impede a sua alma de adoecer. É igualzinho uma pessoa que diz assim, eu não vou falar em câncer, eu não vou pensar em câncer e eu não vou morrer de câncer. Você tem que fazer o exame, meu amigo. Tem que fazer o exame. As mulheres, você é uma mulher inteligente? Se você é uma mulher inteligente, você tem que fazer todos os dias ali, pelo menos toda semana, o autoexame da mama. Você vai ali no banheiro, você vai fazendo a massagem no seu seio. Se você achar um carocinho, não é motivo de você desesperar. Às vezes é só um nódulozinho. Você vai lá, o médico vai fazer o exame, vai dizer para você, você fica tranquilo, que esse aqui é só um carocinho. Esse aqui não tem problema nenhum, vai se desfazer sozinho. Ou não, ele se consolidou, ele se calcificou, vai ficar aí. Mas esse não tem problema nenhum, não vai crescer. Ou vai dizer para você assim, nossa, é um tumorzinho de câncer. Mas que bom que você descobriu rápido, não é? Nós vamos tirar, não vai ficar nenhuma sequela, não é? E você vai salvar a sua vida. Agora, imagine uma pessoa que diz assim, eu tenho tanto medo de câncer, que na hora que eu tomo banho, nem o meu peito eu lavo direito. Que é para ela não correr o risco de eu descobrir uma coisa. Ou, vou te falar, ou ignorância lascada. Não é? Pelo amor de Deus. Não é? É. Não vai morrer de câncer, vai morrer de medo. É o medo que mata a pessoa. Olha, muita gente nesse nosso Brasil, gente, não morre de câncer. Morre de medo do câncer. Porque a pessoa tem tanto medo que ela não se avalia, ela prefere acreditar que não é nada, vai fazendo de conta que não está vendo, aí o tumor cresce. Não, vai no médico direitinho. E não é só a mulher, o homem precisa ir. O homem, ele precisa fazer os exames, inclusive o exame de próstata. Por quê? Porque se ele descobre aquele mal no início, é fácil de tirar. Gente, o pecado é igualzinho na gente. O pecado que você chama pelo nome e tira rapidinho da sua vida, ele não desgraça com a sua vida. Porque não dá tempo. Mas o pecado é igual problema. Todo problema que você não cuida e vai negligenciando, 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 ele vira uma coisa tão grande que depois você não dá conta de derrubar. É que nem dívida com juros. Você não paga, os juros vai somando, os juros vai somando, os juros vai somando, os juros vai somando, vai somando, vai somando, vai somando. Chega uma hora, meu amigo, você está devendo o seu patrimônio inteirinho, porque uma dívida irrisória, uma dívida insignificante, foi se multiplicando, foi se multiplicando, porque foi negligenciada. Aquela coceirinha na perna que a pessoa fica lá cutucando, cutucando, dá uma casquinha, ela tira e ela vai deixando aquilo, não cuida. Um dia ela vê, tomou conta da perna. É aquele vazamento na sua parede, que você vê que está minando uma aguazinha, e você não faz nada, vai deixando, aí às vezes você percebe que está um pouco mais, tem dia que você percebe que está um pouco menos, mas aí você não faz nada. Aí você viaja, passa um mês de férias fora, vai para a casa dos parentes, quando você volta você perdeu tudo que tinha dentro de casa, porque aquele vazamentozinho no cano que era só um rachadinho. A água foi passando, foi passando, foi ganhando força, foi ganhando força, arrebentou o cano, arrebentou a parede, inundou a sua casa, perdeu os seus móveis, tudo começou pequenininho. O pecado faz a mesma coisa com a gente, ele não entra de sola na nossa vida, ele vai entrando devagar, ele vai nos envolvendo, ele vai nos seduzindo, ele vai nos envolvendo, ele abre uma brechinha, ele vai penetrando nos nossos relacionamentos, vai entrando até nos aspectos sagrados da nossa vida, a hora que você viu, tomou conta. Então a pior coisa que a gente pode fazer é ignorar e dar outro nome. Hoje as pessoas estão tentando, de qualquer jeito, chamar indecência, depravação, pecado e pedofilia por outro nome. Tudo que você está vendo hoje, de manipulação do infantil, da erotização de crianças. Oi? Erotização precoce, né? Erotização precoce, ideologia de gênero. Está educando as pessoas para chamar o crime por outro nome. Para chamar pedofilia por outro nome. Para poder permitir a um adulto acesso às nossas crianças. E chegar um dia, porque a coisa tem outro nome, de um pai ser obrigado a ver um adulto bulinar sua filhinha de 5, 6 anos de idade, e só porque a menina não chorou, dizer que foi consensual. Olha, gente, isso é de uma maldade, é de uma malícia tão diabólica, que faz mal até a gente falar disso. Mas onde começa? Começa trocando o nome daquilo que é pecado, por outra coisa. Então a gente, às vezes, a gente fica chamando por outros nomes e não reconhece o mal que está tentando entrar na vida da gente. O pecado, gente, só é desmascarado à luz da nossa comunhão com Deus, à luz da nossa ligação com Deus. Quem não caminha com Deus, recusa-se a reconhecer o erro, recusa-se a reconhecer o pecado, troca o certo pelo errado, vai até o fundo no caminho que vai destruir a pessoa. E olha, se ela fosse sozinha, já era ruim. Mas não, ninguém vai para o fundo do poço sozinho, vai levando os outros juntos, igual um pai de família, que ele não arruina a própria vida sozinho. Ele vai arruinando a da esposa, ele vai arruinando a dos filhos, ele vai arruinando a dos pais dele, vai arruinando a dos amigos, dos vizinhos. Por isso as pessoas até se afastam. Por que se afastam? Porque senão vai para o buraco junto. É que nem aquela mãe de família, que tem uma vida dupla, que acha que está tudo bem, está cansado de uma vida monótona, que quer pôr uma aventura na sua vida, e mergulha de cabeça na duplicidade, e daqui a pouco, olha, ela vai se viciando numa vida dupla, às vezes até numa vida de adultério. E quando vê, não consegue mais largar, porque se acostumou, porque se deu essa liberdade, e vai descendo para o fundo do poço, e vai se desculpando. Não, a vida é minha, o corpo é meu, eu não faço por mal, eu faço por amor, eu tenho o direito de ser feliz, a minha vida não tem graça, agora eu vou me tirar até mesmo esse consolo, e ela vai descendo, vai descendo, vai descendo, e vai arruinando a vida do marido, e vai arruinando a vida da filha, e vai arruinando a vida do filho. Para o filho, uma vergonha, a mãe vivendo daquele jeito, para o filho, um mau exemplo, que depois talvez ela siga. Gente, ninguém vai para o inferno sozinho. Sempre arrasta alguém junto. E em geral, as pessoas que mais amam. Como também ninguém vai para o céu sozinho. Quem vai para Deus, vai levando os outros juntos. Agora, quanto mais você estiver unido a Deus, mais consciência você vai ter do que é errado, do que é pecado, e mais você vai conseguir se libertar. Então, o que é o pecado? O pecado é recusa a Deus. O pecado é oposição face a Deus. E é fácil de você identificá-lo. Para a gente identificar o pecado enraizado em nós, nosso Senhor nos deu dez testes. Espetaculares, os dez mandamentos. Se você quiser perceber se uma pessoa está com Deus ou contra Deus, você começa a recitar os mandamentos para ela. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar o nome de Deus em vão. Não usar o nome de Deus para manipular as pessoas, para chantagear. Isso é usar o nome de Deus em vão. Não mentir usando o nome de Deus. Não jurar em falso. Honrar domingos e festas. Você percebe. A pessoa diz que ama a Deus. Ama tanto que nem uma hora no domingo é capaz de dar para a oração. Tem preguiça. Para a missa ou para o culto, se a pessoa é um evangélico. É preguiçoso. Honrar, não honra o pai. Não honra a mãe. Pelo contrário, é motivo de tristeza. É motivo de humilhação. Não matar. Não pecar contra a castidade. Ah, até agora você pegou pesado. Porque as outras coisas todas eu até faço. Mas esse negócio aí eu não dou conta, não. Não furtar. O que a gente pensa é que furtar é só pegar dinheiro. Você pode furtar a oportunidade da outra pessoa. Você pode furtar a boa fama dela. Você pode furtar o tempo da pessoa. Você pode furtar a saúde dela. Quanta gente explora aquele que trabalha para ele e acha que isso não é furtar. É sim. Você está roubando a pessoa. Não é seu. Você está tirando dela por causa da necessidade. Mas ela está sabendo. Ah, não tem outro recurso. Não aceita. Não é? Então a gente vai vendo. O que é o pecado? É recusar o que Deus nos pede. É recusar o que Deus nos manda. É se opor à vontade de Deus. E Deus é luz que nos ilumina para nós reconhecermos os nossos pecados. Para nós reconhecermos as nossas trevas. Para nós reconhecermos aquilo que está fazendo a gente tropeçar e cair. Gente, nós não vamos conseguir levar uma vida de pé se nós não desenroscarmos as nossas pernas daquilo que está nos embaraçando. Concorda? Então, primeira coisa. Vamos ver o que é que está nos tirando de Deus? E aí sim tirar isso do nosso caminho. Então eu tenho que reconhecer. E vencer essa tentação de achar, trocar os nomes, como eu dizia para você. Ah, não. Não é pecado, não. É só uma falta de crescimento. É pecado sim, senhor. O senhor sabia que era errado e mesmo assim fez. É uma falta de maturidade. Digo isso até para alguns sacerdotes que ficam desculpando a pessoa no momento da confissão. A confissão não é para desculpar, é para perdoar. É diferente. Porque o que é desculpar? É arrumar desculpa. O que é perdoar? É dar o perdão. A pessoa chega lá para se confessar. Não, meu filho, não foi nada. Não é assim. Você também, tadinho de você. Você também tem que vir ao seu lado. Você ainda vai amadurecer. Você ainda vai crescer. Tá bom, tudo isso pode até ser verdade. Mas vamos reconhecer que o que foi feito foi pecado. Que foi maldade. Que prejudicou o outro. Que trouxe infelicidade. Que trouxe o mal para a própria pessoa que está confessando. Depois que a gente chamar pelo nome, aí a gente pode dizer as outras coisas. Não é? Não, é falta de crescimento. Ah, é uma fraqueza psicológica. O pecado não é só uma fraqueza psicológica. É uma fraqueza psicológica, emocional, mental, física. O pecado é uma coisa tão terrível, gente, que ele se abate e nos enfraquece por inteiro. Então não é só uma fraqueza psicológica. Não é um erro só. Porque uma pessoa pode errar e não ser pecado. Você erra o caminho. Não é pecado você errar um caminho. Você está vindo para um lugar, você não sabe onde é, você errou. Para você cometer pecado, você tinha que saber que era errado. Você tinha que ter consciência. Você tinha que querer fazer e você tinha que ser livre para fazer. Se ninguém te obrigou, você sabia que era errado e você quis fazer, é pecado. E fez. E fez, né? Às vezes até nem fez. Mas quis tudo, só não fez porque não deu conta. Não surgiu oportunidade. É pecado. Porque foi até ali no limite e não fez porque faltou oportunidade. Foi lá para matar a pessoa. Só que na hora que disparou a arma, descobriu que esqueceu de pôr a bala. Pecou. E diante de Deus foi como se tivesse matado. Porque a pessoa foi até o fim. Mas falhou. Não é? Diferente de uma pessoa que matou a outra de verdade. Mas porque estava limpando a arma e não viu que o cano estava virado para a pessoa. Você fala assim, é pecado. Não, não foi pecado. Foi um acidente. Mas ela vai presa. Então ela tirou uma vida. Não é? Agora o outro, talvez não vá preso. Porque não matou. Mas diante de Deus é como se ele tivesse cometido um homicídio. Porque o coração dele, gente, naquele momento se corrompeu. Porque ele levou até onde ele pôde o desejo de morte de uma pessoa. Tem outros que dizem assim, ah, é consequência das estruturas sociais. Gente, nós tivemos homens santos que viveram em época de escravidão. Que não tiveram nada. Homens e mulheres que foram açoitados, estuprados. Que foram machucados. Que viram seus filhos serem mortos na sua frente. E nem por isso se deram permissão de virar assassinos. De virar o que tinha de pior. Porque, então não diga assim, que eu sou a pessoa errada. Ou maliciosa. Ou má que eu me tornei por causa das estruturas sociais. Elas podem colaborar. Mas existe sempre a decisão do coração da pessoa. Para ela entrar no erro. Mas também para ela sair. Nessa manhã, você pode voltar a ter paz. Você pode voltar a ter alegria. Você pode, de novo, ter a presença de Deus na sua casa. Como, Márcio? Decidindo no seu coração a romper com todo o mal, com todo o erro. Porque o Espírito Santo, vendo um coração assim, Ele faz a gente perceber o que o pecado é na vida da gente. Faz a gente perceber que Ele é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas. Para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. Para que Deus nos deu liberdade? Talvez você pergunte assim. Porque sem liberdade é impossível amar. Uma pessoa que casou obrigada, ela não vai conseguir amar a outra. Não vai. Porque ela está ali obrigada. Para que haja amor é necessário liberdade. Uma pessoa que não tem liberdade, ela não tem amor. Ela tem dependência da outra. Tem gente que não vive sem a droga. Não vive. Talvez a pessoa até diga assim. A coisa que eu mais amo no mundo é cocaína. A coisa que eu mais amo no mundo é crack. A coisa que eu mais amo no mundo é enrolar um cigarrinho de maconha. Meu filho, Ele não ama. Porque você não ama uma coisa que não te deixa livre. Você pode ter gosto, você pode ter prazer, você pode ter esse, você pode ter o que for. Mas amor não é. Porque amor não existe onde há dependência. A pessoa fala, eu amo um copo de cachaça. Não, você é escravo do copo de cachaça. O copo de cachaça manda em você. O copo de cachaça diz, levanta e vai no bar. Aí você vai. Tem visita na sua casa. Você está com vergonha de beber. Porque você sabe que quando você começa você não para mais. E aquilo é uma humilhação pra você. Você está fazendo de tudo pra não ir. Mas aí chega o copo de cachaça e diz, vem. E você vai. Aí Ele diz, cai. E você cai. E Ele diz, se surge você, se surge. Você não manda em você. Porque quando nós somos dependentes, nós não somos livres. E Deus sabendo disso, Ele viu que não era possível a gente amar a Ele. Nem a gente se amasse se não houvesse liberdade. Foi por isso que Ele nos deu. Então o que é o pecado? Um abuso da liberdade que Deus nos deu pra gente amar o outro. Em vez de a gente amar, a gente faz o contrário. Em vez de a gente amar a Deus, a gente faz o contrário. Aí isso vira um adultério contra Deus, contra as pessoas. Gente, Deus criou o homem na liberdade e na amizade. Foi assim que Ele nos criou. Na liberdade e na amizade. Deus é nosso amigo. E sendo a nossa amiga, Ele nos fez livres. E o que foi que aconteceu? O homem, o ser humano, o homem, quando eu digo que o homem é o homem e a mulher. O ser humano abusou e em vez de reconhecer e respeitar com confiança. Tentado pelo diabo. O que o homem fez? Deixou morrer no seu coração a confiança em Deus. E aí foi desgraçando tudo. Porque a infidelidade humana, a infidelidade que nós temos uns com os outros. A infidelidade entre marido e mulher. A infidelidade entre amigos. A infidelidade de um filho para com seu pai. Porque tem. A infidelidade do pai para com seu filho. A infidelidade humana tem suas raízes na infidelidade contra Deus. Quando eu não sou fiel a Deus, é muito fácil eu não ser fiel a ninguém. E aí vem Deus no socorro aí nessa manhã. Porque é Ele quem nos resgata de toda a infidelidade. Essa realidade, ela alcançou todos nós. Tentado pelo diabo, o ser humano deixou morrer no seu coração a confiança em Deus. E abusando da liberdade, desobedeceu a Deus. Sabe qual é o primeiro pecado do homem? O primeiro pecado do ser humano é a desobediência a Deus. Que nos ama e nos manda fazer só o que é bom para nós. Todas as vezes que na sua vida você for contra o que Deus lhe manda, e isso vai trazer consequências, não é para Deus, é para você. E não pense, repito aqui, não pense que é castigo de Deus. Porque a pessoa bebe veneno e acha que foi Deus que castigou ela com a morte. Não deu veneno, amigo. Não foi Deus que castigou não, você morreu porque você bebeu veneno. O veneno mata. A pessoa faz pecado e diz, o Senhor me castigou. Não, o pecado é um mal, é uma coisa terrível. O pecado é uma desgraça, ele é fonte de doença, ele é fonte de tristeza, ele divide as pessoas, ele mata o amor entre pessoas que se gostam. Isso tem que sair da sua vida. Se você quer ter uma vida nova, tem que rapar fora da sua vida todo esse mal. E como é que ele entra? Desobedecendo a Deus. É pela porta da desobediência a Deus, do afastamento de Deus, da falta de comunhão com Deus, da falta da vida de oração, que todos os outros pecados vão entrando. Igual o que eu falei do cano rachado. Você olha o cano e diz, ai que bonitinho, está marejando, olha lá. Parece até que está chorando o caninho, sai uma lágrima de cada vez. E começa com o cano chorando, termina com você chorando. Você vai vendo o pecado gotejar, gotejar, acha até engraçadinho, nem parece que é um mal. Mantenha a casa mais fresquinha, né? Aquela parede úmida traz assim um ambiente mais refrescante. Uma hora, meu amigo, quando a parede estourar, aí nós vamos ver o que é uma invasão de água. A pessoa vai se permitindo ficar longe de Deus, uma hora, tudo que não presta invade a vida dela. A partir daí, todo pecado, gente, se torna uma obediência, uma falta de confiança à bondade de Deus. Por que a pessoa se afasta? Afastou-se porque preferiu-se a si mesmo contra Deus. Eu não quero mais me preferir. Porque todas as vezes que eu me preferi, eu me dei mal. Eu me machuquei, eu me estraguei. Todas as vezes que eu me expus contra algo que eu sabia que era vontade de Deus para a minha vida, isso só me trouxe prejuízo, gente. Eu não quero mais. Eu prefiro hoje a Deus. E eu peço ao nosso Senhor que me dê fidelidade a Ele. Aqui no Sorrindo para a Vida, por que nós estamos juntos nesse momento de oração? Porque nós queremos preferir o Senhor. Que nos diz agora, eu vou curar a sua infidelidade. Vou te amar de todo o coração e graças a mim você vai produzir bons frutos. Quem está com Deus, produz o que é bom. Quem está com Deus, se recupera do que é mal. Mas ao reconhecer o mal na sua vida. Porque o preço pago por quem não admite o seu pecado, a sua dor, o sofrimento. Tem gente que fica negando o sofrimento. Aí eu não estou sofrendo. Qual é o preço pago por uma pessoa que não admite o sofrimento? É a doença. A perna está doendo, né? As costas estão doendo. Ela faz de conta que não está. Tem gente que é assim, teimoso. Você está vendo que a pessoa está bufando de dor. Você está sentindo alguma coisa? Não. Sou sadio igual um coco. Estou firme. Aí a hora que você vê, a pessoa se escangalha de vez. Aí leva no médico. Isso aqui não começou ontem. Isso aqui já tem muito tempo. Se estivesse vindo antes, o preço pago por quem não admite o sofrimento, gente, é a doença. Só quando a gente assume e bebe até a última gota, o nosso sofrimento é que ele pode ser curado. A gente tem que enfrentar o que está acontecendo. A gente não pode fugir da luta. Sabe? Sorver até a última consequência aquilo que está nos envolvendo e levar na presença de Deus para que o Senhor nos liberte. Quem reconhece e sofre com a própria infidelidade será curado por Deus, diz essa palavra. Você sofre por você não ser fiel como você gostaria? Você reconhece a sua infidelidade? Quem reconhece será curado por Deus. Estou aqui, Márcio, nessa reflexão com você. E coloquei aqui que a gente, além de enfrentar o que está acontecendo, é barrar mesmo esses sentimentos. Os sentimentos, eles vêm. Mas nós temos essa força de barrar o mal. Escolha. Foi o que você falou, né? Escolher esse caminho. Sabemos o caminho que devemos seguir. Sabemos. E se você, enquanto o Márcio meditava, foi pensando aí na tua vida, na vida da tua casa, aquilo que tem entrado. E se tem muita coisa entrando e que você percebe que não faz bem para a tua casa, isso tem trazido doença para você, sentimento de tristeza. Primeiro, respira, calma. Palavra de Deus aqui com promessas lindas para nós. Trazeis convosco palavras. Voltai para o Senhor. Um Deus que está aqui, hoje, de braços abertos, de ouvido atento, de olhos atentos a nós. Querendo nos salvar. Querendo a felicidade para você. Calma o coração. Derrama o coração diante de Deus e vai, aos poucos, retirando da vida aquilo que não presta. O Márcio deu as dicas aí, os dez mandamentos. Vai passando um devagarinho ao outro e vai retirando aquilo que não é mais de Deus da tua casa. Com certeza, Peter, todo dia é dia de voltar para Deus. E a gente transforma o nosso dia em bênção, como diz o Márcio, quando a gente aproveita esse dia para voltar para Deus. Todos os dias se transforma em uma bênção, quando a gente aproveita ele para buscar a Deus, para estar em Deus, para viver com Deus, para decidir com Deus. E por isso que nós entendemos essa força do volta para o Senhor, teu Deus. O pecado negligenciado acaba com a vida da gente, por menor que pareça no início. A gente não pode negligenciar, fingir que não existe, aquilo que nos afasta de Deus, por mais pequenininho que pareça no início. Vai desgraçar a vida de nós. É, exatamente. E enquanto o Márcio falava isso, eu até senti de falar, sabe, Márcio? Mas você estava tão impelido no espírito que eu nem coloquei o adendo. Mas eu senti muitas pessoas, por exemplo, que começam, que têm começado com um simples contatinho no WhatsApp. Ficou com aquele contato, mantendo ele ali. E vai conversando. No dia que desentende um pouco com a esposa, tem aquele contato que é um refúgio. Vai mantendo. Ah, é só uma amiga, me conforta nos momentos de confusão. E sabe que não é para ele. Exatamente. Para ela, sabe. Exatamente. E vice-versa, tá? Estou falando do cara, mas a mulher também. Tem aquela pessoa ali que fica e que, não, mas ele só me entende no momento que eu estou mal, mas não tem nada a ver. E vai mantendo aquilo ali. Eu sinto no coração de dizer para você que talvez você tenha esse contato no seu WhatsApp. Faz o seguinte, por amor a você e por amor a sua família, apague esse contato no seu WhatsApp. Se for possível, se for necessário, até troque o seu chip por amor a sua família. Eu senti dizer isso, sabe, Márcio? Mas eu não quis intervir no momento que o Márcio estava falando para não perder a linha de raciocínio e não atrapalhar o Márcio porque o Espírito Santo estava malvendo ele. Mas agora, estou falando para você, mata isso no início. Mata essa cobra quando ela está pequenininha. Porque quando ela crescer, ela vai ter uma capacidade imensa de ingerir veneno dentro de você. Então, que nós possamos amar o nosso Deus ao Márcio. Negligenciar. Negligenciar aquilo que não é de Deus vai ser uma ruína para a gente no futuro. Vamos amar a Deus mais que todas as coisas. Amar-te mais, Senhor. Amar-te mais que tudo que existe aqui nessa terra. Buscarte em primeiro lugar. É o que eu quero, é o que eu preciso, é o que eu desejo, Senhor. Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que há aqui. Amar-te mais que aos mais queridos. Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que há aqui. Amar-te mais que aos mais queridos. Amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que você quer, é o que eu desejo, é o que eu desejo. Com minhas forças, com minha alma e de todo o coração viverei eu. eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti, com minhas forças com minha alma, de novo coração, viver em eu, só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti eu sinto o Senhor querendo fazer essa limpeza mesmo na nossa vida você que pode, nessa manhã, começar uma faxina geral na tua casa até o exterior pode ajudar o interior a começar da porta da tua casa e você vai percebendo no ambiente onde está aí, o primeiro ambiente da tua casa o que não pertence a Deus, o que não tem nada a ver com a tua casa aquilo que contamina você, livros, músicas a falta mesmo de referência de Deus, até mesmo de um crucifixo na sua casa mas antes de colocar qualquer coisa, vai retirando percebe o que precisa tirar da sua casa física e vai andando por todos os cômodos vai pegando o saco de lixo e vai colocando aquilo que não presta mas depois faz isso dentro do coração vai percebendo as atitudes que precisam mudar em você talvez enquanto o Peter falava, ou o Márcio despertou no teu coração que o outro que vive com você, que precisava mudar mas e o meu marido, a minha esposa, são os meus filhos tá, eles precisam mudar, tem muita coisa pra organizar mas e você? o que é que dentro do teu interior quais as atitudes têm afastado você de Deus? volta Israel coloca o teu nome, volta Paula volta você, volta volta pra Deus quais são as escolhas que você tem feito no fim de semana, na sexta-feira quais são as escolhas de amizade que você tem feito? quais são as escolhas de músicas, do que você tem assistido? lugares que frequenta lugares que frequenta que tem te deixado influenciar tem te afastado de Deus e tem te afastado de uma vida feliz eu coloquei aqui, pecado é o perigo para uma vida feliz traz desgraça não vai trazer graça pra você quero agradecer a Deus quero agradecer a Deus porque nessa manhã ele foi dando clareza pra tantos corações que estavam procurando saída você estava procurando uma saída você estava procurando uma saída concreta dessa vida que você tem levado dessa vida que a sua família tem levado e Deus hoje deu respostas concretas pra você sua desobediência eu curarei de coração os amarei diz o Senhor Senhor dizendo pra mim e pra você vou te curar vou te levantar vou te abençoar porque de todo coração eu te amo e aquilo que vinha distorcendo distorcendo a sua vida eu já tirei amém 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 enquanto o Peter falava Val Marcio licença eu me senti também daqueles casais que tem dificuldade até quando o outro pega o telefone e aí já fica suspeito né o que será que ele está falando tem uma conversa sincera no momento sincero com o seu marido com a sua esposa de entregar o celular primeiro você vai apagar os contatos antigos não é isso que você vai fazer mas o caminho de verdade de sinceridade verdade liberta Val ainda mais numa vida de casamento né é preciso sempre ir voltando um conversando com o outro pra essa liberdade essa felicidade alcançar o teu lar tenho certeza que vai ser diferente aí na sua casa uns passos com sabedoria na hora certa pedindo a graça de Deus rezando antes você vai ver as coisas de Deus acontecendo aí na sua casa e a vitória de Deus sobre a sua família vai acontecer e tem uma coisa que dá pra fazer já romper com tudo que é mentira e começar a fazer o que é certo agora porque às vezes você fala assim eu não tenho como falar entrar nesse assunto verdade mas você tem como começar uma nova história vida nova e Deus já te deu essa graça agora por isso que você tá tão assim mexendo por dentro porque a força já tá aí amém como a gente falou na semana passada só funciona se a gente praticar exato então hoje a gente tem que colocar em prática em família vamos lá Deus nos chama a conversão pra experimentar os milagres de Deus a gente precisa de uma vida convertida também é preciso viver em santidade viu quero abraçar tantas crianças porque brotou meu Deus do céu não tô falando que elas escutam e tem uma que mandou até uma e-mail é brincadeira foi a mãe mas ela diz assim ondinha queridos irmãos em Cristo eu sou a Maria Augusta tenho seis meses e resido na Serra Gaúcha gente a mãe é fofa viu nossa Gaúcha e ela diz assim assisto diariamente o programa com a minha mamãe Andréia um beijo pra mamãe que escreveu e a Maria Júlia diz a mamãe ama esse programa a mãe é ótima que legal treinada já a menina muito bem a Gisele também mandou foto do Pedro ela diz o Pedro tem seis meses também ele gosta demais de ouvir vocês gosta de toda a programação do Padre Fábio de Mello ela foi dizendo aqui e aí a Karine de Salvador mandou foto da filha nossa tava lá assistindo a Paula eu vi você Paula na televisão da Karina é você lá tem sete meses e aí tantas e tantas crianças mas eu destaco aqui a Ana Clara que hoje tá fazendo seis anos é sócia Kids mamãe Adriana mandou parabéns e todos nós a abraçamos com carinho tá bom Ana Clara Deus abençoe e a Luciane Lima também faz aniversário hoje uma das nossas sócias na pessoa dela a gente abraça todos os nossos sócios e ela diz assim hoje eu completo quarenta e sete anos de vida e como é bom ter esta bancada de Deus todos os dias em minha vida confio vocês são meu grande presente de Deus ontem recebi o CD da Canção 9 como fiquei feliz em ser o meu primeiro parabéns porque pra quem não sabe vira e mexe eu falo aqui mas a gente manda uma lembrancinha como a gente fala lá em Minas o aniversário por isso que é legal ser sócio por isso que é legal esse sócio a gente manda pra você no dia do aniversário também uma lembrancinha isso como disse a Paula é simples mas é de coração feita com carinho é isso mesmo e ela vai dizendo assim olha amo esta obra vocês fizeram e fazem parte de todos os momentos da minha vida momentos de pedir de agradecer de levantar a mão vocês me ergueram do chão sou grata a Deus pela canção nova e gostaria de pedir a Jesus um grande presente meu sonho é que a canção nova alcance os 100% no projeto Daime Almas e ela diz assim povo de Deus acordem partilhem com Jesus não é com a canção nova vão as casas lotéricas a Luciane aniversariante de hoje vão as casas lotéricas e depositem juntos somos mais fortes amo vocês de coração Deus nos abençoe e aniversariante e ela já fez a contribuição no dia do aniversário em vez de pensar nela está pensando na obra de Deus e eu vejo que é sincero o pedido da Luciane pelo seguinte todo mês não precisa gente vocês me mandarem um comprovante de depósito mas ela manda todo mês ela faz o algo a mais dela a doação de manutenção e ela está sempre aí na fidelidade Deus lhe pague viu Luciane Deus não vai deixar faltar pra você tenho certeza está aqui juntinho com a gente também a Fernanda ela diz assim venho falar que a canção nova em minha vida é uma benção sou grata por vocês existirem sou sócia e ela também já mandou aqui a contribuição dela ela diz assim já fiz minha transferência online não sei viver sem escutar a canção nova ela é do Distrito Federal Márcio Mendes tinha que ser terra do mar você se surpreendeu com isso? me surpreendeu centro-oeste centro-oeste não o povo de Brasília é maravilhoso a Elane Tolentino ela diz bom dia bancada é com grande alegria e gratidão que dou meu testemunho eu mudei pra uma cidade há um ano e oito meses a procura de emprego cidade pequena difícil e aí mesmo eu tendo a profissão sou pedagoga mas foi muito difícil conheci a canção nova por acaso mas agora eu já aprendi com vocês que é por providência foi passando os canais e um dia aconteceu conheci a canção nova vocês me fortalecem a cada dia principalmente as pregações da palavra que me levantam e que não me fizeram desistir nesse momento difícil que eu estava passando graças a Deus aprendi com vocês a rezar e a esperar então insisti com Deus porque eu precisava de um emprego me senti às vezes desamparada mas a ouvir nas palavras que Deus não desampare que tudo está em sua hora eu acreditei nisso e agora mesmo já me cadastrei sou sócia estou dando esse testemunho gente porque sem ter sem ter recebido meu primeiro salário mas já estou contratada então só posso dizer a Deus que foi Deus que me ajudou foi a canção nova que me sustentou e me fez perseverar na oração e é claro no trabalho já sou sócia e quero dizer que amo vocês que Deus os abençoe que bonito também a Mariane Grilo está aqui ela diz assim bom dia meus irmãos passei por dificuldades na minha vida sofrendo a crise do pânico mas graças ao Sorrindo para a Vida estou conseguindo enfrentar esta dificuldade sou outra pessoa me tornei sócia e já adquiri o kit da Bíblia para acompanhar a palavra de Deus e aí gente ela mandou foto para mim a palavra de Deus o diário espiritual a Bíblia no meu dia a dia passos para a cura e libertação completa olha foi uma festa a gente estava dando a dica Márcia de como montar um kit cristão caprichar cada um com o seu jeitinho os homens mais comedidos nós mulheres gostando de uma canetinha de um caderno mais coloridinho mas ter um criar ambiente para tomar gosto pela palavra de Deus não está faz diferença e ela então mandou Val mandou então vou encerrar o último recadinho da Jaqueline para os novos sócios ela disse assim Val bom dia posso dar uma dica falei para ela que podia percebo pelo número de sócios que entram todos os dias e que são que todos contribuem todo mês se todos contribuírem todo mês a gente fecha o 100% sugiro então que todos os sócios os novos sócios possam estar no dia de hoje procurando um jeito de ainda esta semana colaborarem para que a Canção Nova alcance o 100% é dever de cada um de nós nós vamos conseguir com o nosso empenho cada um com o pouco que pode mas atenção novos sócios e sócios antigos todos nós podemos fazer a diferença na Canção Nova a Canção Nova conta com a gente e eu conto com vocês também um abraço para todos obrigada viu Jaqueline pela dica chamando aí todos os novos sócios os novos e os antigos Jaqueline puxando todo mundo e ela está certa os novos os antigos lembrei aqui do sábado sempre quando entra novo sócio cadê o novo sócio né e a ela a Jaqueline concluiu cadê os sócios antigos né e Márcio eu tenho feito eu aprendi com os meus pais quando a gente vai na igreja participa da paróquia a luz que acende o padre precisa de alguém para limpar nós somos a igreja então quando a gente vai lá na oferta leva um dinheiro para deixar né e nunca ser aquela pessoa assim vai lá e leva suas moedinhas né leva o que tem ajuda ajuda né e aí a Apoliana esses dias esse dia não domingo passado né na missa ela falou mãe a senhora falou assim que quando a gente dá Deus multiplica é o dobro aí eu falei assim não é o centro ela falou a senha ainda não aprendi a multiplicar eu falei é Apoliana e ela sempre leva né comigo na igreja e a gente vai vendo isso na obra de Deus todas as pessoas que participam de uma obra de Deus são pessoas conscientes de que também participam porque recebem eu quero participar eu quero me comprometer assim são os sócios antigos da Canção Nova foram vindo com o Padre Jonas foram vendo o empenho dele com os jovens vou ajudar a Canção Nova vou com o senhor né e esses novos que estão chegando dizendo Canção Nova conta comigo que a gente vai chegar aos 100% participar é você receber uma parte mas também dar uma parte quando você vai participar da missa você recebe cadeira pra sentar você recebe o banco limpo você recebe o ambiente preparado você recebe iluminação você recebe o folhetinho pra você acompanhar você comunga uma hóstia que ela não aparece lá do nada o milagre não é é uma fábrica que faz o milagre é outro o milagre é outro então veja o milagre é outro então você recebe uma parte então é justo que a gente também dê uma parte que a gente ajude e não só pra nós gente porque quem tá chegando agora quem tá começando na fé não sabe ainda muitas vezes partilhar não sabe o que muitos de nós não sabiam igual isso que eu falei a pessoa vai à missa tanto tempo desde pequeno que ela acha que tudo se faz sozinha ela nunca pensou que tem gente por trás daquilo pra poder receber então a gente precisa às vezes dizer olha ajuda também então até essas pessoas se despertarem pra ajudar somos nós quem ajudamos com a canção nova também é assim e olha em face de tantos testemunhos que nós ouvimos aqui pela palavra de Deus quero dizer uma coisa pra você não desista a gente tem que aprender a não desistir das coisas Paulo houve uma época que eu desistia muito fácil desistia mesmo largava a mão das coisas hoje difícil pra mim é desistir com amor com gentileza e com perseverança a gente consegue abrir portas que estavam fechadas ontem eu tive uma experiência que eu recebi três nãos consecutivos de pessoas numa mesma situação mesmo dia mesmo dia mesma hora três pessoas não, não dá não é possível não vai dar pra fazer não, não dá é impossível isso não dá então eu recebi um não recebi dois não recebi três não quem tava comigo até desacreditou não acreditava mais mas eu não consigo desacreditar eu te conheço pois é é verdade eu não consegui desacreditar e ali com carinho com respeito com educação e com gentileza conseguiu então quem tinha desacreditado ficou assim mas deu vai fazer conseguiu não é possível é um caso inédito é inédito porque a gente desiste antes de conseguir isso é em tudo amor respeito educação perseverança com isso portas lacradas se abrem né vamos fazer? vamos lá já mostrei mostrou e fez bem mostrar nós alcançamos aí 41% faltam nove dias pra nós terminarmos nove dias de movimentação bancária pra nós terminarmos o nosso mês nossa meta diária de 6,5% ao dia meus queridos 6,5% ao dia até o final do mês é possível? pra quem consegue como no mês passado 10% num dia a gente consegue 6,5% a cada dia é hoje o que falta muitas vezes pra nós sabe o que é? é todos nós juntos ao mesmo tempo acreditarmos com vigor que as vezes acontece que no mês passado uns acreditam aí não fechou 100% nesse mês já não acredita tanto aí os que no mês passado não acreditavam nesse mês acreditam a gente tá fazendo um revezamento de crédito pelo amor de Deus a gente tem que acreditar todo mundo junto aí vai nesse mês a gente se dedicar mesmo sabe a fidelidade desse mês leva a gente a fechar o 100% e a canção nova precisa gente não é um capricho nós já estamos em setembro depois vamos entrar com a ação no final de ano é a ação da família canção nova não é e vamos estar nos três últimos meses do ano não podemos deixar pra lá mês de setembro é importantíssimo pra nós ajude a canção nova nesse mês não vou ficar divulgando muita coisa não vou ficar falando mais de eventos agora nesse finalzinho só quero dizer uma coisa pra você esse mês de setembro é importantíssimo todos nós ajudarmos porque a gente precisa chegar ao final desse mês com o 100% nos ajude eu tava conversando com a Val que vieram as contas na semana passada que a gente precisava pagar o financeiro mandou e entre elas estava o satélite que é o sinal da TV Canção Nova já tinha duas parcelas e nós estávamos na terceira então está 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 aqui está dizendo que três parcelas do satélite com três meses de atraso e o valor é 2 milhões 860 mil eu nem tinha visto o papel e tem juros pra próxima parcela o que quer dizer que se a gente não paga ao menos uma parte desses 2 milhões 860 mil reais mês que vem a gente vai estar pagando juros e os riscos além dos riscos é o risco é o que eu quis dizer que você falou não é um capricho não é um capricho é uma necessidade é a realidade da Canção Nova e vamos não vamos fazer esse revezamento de crédito não como o Márcio falou todo mundo acreditar nesse mês e sair da vontade de realizar o que hoje você pode fazer todo mundo que acompanha Canção Nova acompanha por causa do satélite até quem está na TV por assinatura às vezes a pessoa fala assim a minha TV por assinatura não depende do satélite eu não uso parabólica meu amigo é o sinal que vai pra parabólica é que é distribuído pra todos os outros canais de emissão se a gente é sancionado pela falta de pagamento e sai do ar o sinal de um desses satélites não tem TV Canção Nova você entendeu só pra gente ver a seriedade do que é três meses já atrasados por causa do 100% vamos resolver isso 100% nesse mês de setembro vamos topa e é o que cada um puder fazer você olhou esse valor imenso falou ai eu não vou conseguir jurar como a canção nova o que você puder fazer a gente chega lá né Val a gente chega lá com a graça de Deus e o empenho de cada um de nós nós estamos contando com você então hoje quero ver essa motivação essa movimentação de você me contar o resultado amanhã tá bom Deus abençoe tchau Val tchau tchau Marcele tchau equipe valeu Marcio valeu Paula obrigada amanhã tem mais hein valeu Peter fui vambora tá tá vim folks vou parar vim som 1 . vim 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 Pois ela há de produzir